Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da WebTV Cidade de Anaúba. Gostaríamos de agradecer a você que está aqui conosco desde as 18 horas. Você perdeu alguma das nossas matérias? Fique tranquilo, teremos reprise do nosso jornal. Hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Por isso peço a você que baixe o nosso aplicativo no Play Store e continue acompanhando toda a nossa programação em Full HD e trazendo para você, meu amigo e minha amiga, muitas e muitas novidades. Quer saber de uma novidade? Aconteceu aqui no município de Anaúba, no último domingo, uma seletiva de Karatê, isso mesmo, onde 13 cidades participaram da competição da Federação Mineira, com o nosso grande amigo aqui, que é conhecido na nossa região, que é o Reginaldo do Karatê, que estava aí nessa coordenação também. E nosso diretor João Ricardo esteve lá e você vai acompanhar tudo o que aconteceu nessas competições. Na tela! Domingo, 24 de março, aconteceu uma seletiva do Campeonato Mineiro de Karatê 2024, etapa classificatória do Norte de Minas. O evento aconteceu no ginásio poliesportivo Dr. Paulo Esteves, que foi todo reformado e ampliado e que estava desativado há 12 anos. O evento foi uma realização da Federação Mineira de Karatê, com o apoio da Prefeitura de Janaúba. Participaram aproximadamente 200 atletas de 16 academias, de 13 cidades de várias regiões do estado. Janaúba, Espinosa, Manga, Januária, Montes Claros, São João da Ponte, Almenara, Pedra Azul, Santa Luzia, Bom Despacho, Genipapo de Minas e Uberlândia. Gilmar é coordenador de um projeto na cidade de Espinosa e trouxe vários alunos karatekas para a seletiva. Um projeto social, o qual é batizado com o nome É Preciso Saber Viver. Então é uma sensação muito maravilhosa de poder estar trazendo essas crianças aqui para ter essa oportunidade de participar de um campeonato de tamanha relevância como esse campeonato de karatê, organizado pela Federação Mineira de Karatê. Esse projeto social nós iniciamos há cerca de 10 anos e já projetou vários campeões, tanto a nível estadual e até mesmo a nível nacional. E dessa vez nós trouxemos aqui 14 atletas, todos eles estão bem preparados e com certeza vamos levar uma grande quantidade de medalha para a cidade de Espinosa. Tiago é de Montes Claros e também é um praticante e amante do karatê e trouxe seu filho Joaquim para a seletiva do Campeonato Mineiro de Karatê 2024. É importante a gente passar os valores do karatê para os filhos, ser exemplo. Ele, graças a Deus, me viu participando do karatê e resolveu fazer também. Hoje ele está aqui participando da seletiva, dessa etapa aqui do Campeonato Mineiro. Espero que ele consiga se sagrar campeão e ser classificado para a final. Eu vejo meus pais, meu pai é importante, aí eu queria praticar com ele, para ganhar as medalhas, esses negócios. Eu vou lutar, eu vou classificar e vou ser campeão. Presentes no evento, várias autoridades, o prefeito José Aparecido, o ex-prefeito e os de Amada, vereadores, secretários e representantes da Federação Mineira de Karatê. Na abertura, o prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, destacou a importância da cidade em sediar o Campeonato Mineiro de Karatê, o que comprova o comprometimento da gestão pública em incentivar a prática esportiva e promover a integração regional e estadual. Um dia muito especial para Janaúba, depois de 12 anos de ginásio fechado, o ginásio foi todo destruído e não foi concluído. Em três gestões, há de se lembrar que foi em 2012 o convênio aqui com o Ministério de Esportes e infelizmente não terminaram o ginásio. Nós estamos hoje, agradecer a nossa equipe, trabalhou muito para destravar esse convênio. Nós estamos concluindo, entregando a nossa população que é de direito, aos nossos esportistas e reinaugurando o ginásio com a etapa do Campeonato Mineiro de Karatê. Então é uma alegria enorme poder estar aqui fazendo parte deste momento tão especial para Janaúba, para os esportistas de Janaúba. Parabenizar aqui ao nosso Karateca, destaque nacional regional do Karatê. Ele que, com toda a sua expertise no assunto, foi junto à Federação Mineira de Karatê e trouxe esse evento aqui para Janaúba. O presidente da Federação Mineira de Karatê, Milton Francisco Coelho, agradeceu ao prefeito José Aparecido pela realização da etapa do Campeonato Mineiro de Karatê. Milton Francisco Coelho afirmou que a cidade de Janaúba é um celeiro de atletas que vem obtendo êxito nas competições estadual e nacional de Karatê. E sendo assim, é uma honra para a Federação ter inserido o município de Janaúba como sede da etapa do Campeonato. Hoje, se a Federação Mineira de Karatê não tiver o apoio do poder público da prefeitura, igual nós estamos tendo na cidade de Janaúba, infelizmente não tem jeito de nós fazer um evento. A gente agradece a cidade de Janaúba, nós agradecemos o nosso prefeito por todo o apoio que está dando para esse evento. Senão, a gente não poderia realizar esse evento com essa grande majestuza. Muito obrigado, prefeito, por tudo que você está fazendo para o esporte e para a cidade de Janaúba. Durante a solenidade de abertura, foram feitas várias homenagens. O ex-prefeito, Iuji Amada, recebeu uma homenagem especial do membro da Confederação Mineira de Karatê e professor Reginaldo, pelos incentivos à arte marcial em Janaúba. Tive uma pessoa também que me ajudou bastante, o senhor Iuji Amada, da Brasileca. Fico muito grato, de coração, não é só para mim, para mim é como para mim. De coração, é uma suja homenagem, mas é de coração para mim. Fico muito agradecido. Obrigado. Parabéns ao Caratê de Janaúba, hoje, a competição de todo o Estado da Minas Gerais. Parabéns ao Prefeito de Janaúba, todas as autoridades de Janaúba que estão aqui. O Caratê é uma coisa muito importante para meninos, meninos, aprender, aprender, viver, medir, para fazer vida. Parabéns, Regina. Você é muito importante, tem coragem de enfrentar, viajando, lutando, buscando o melhor possível aqui em Janaúba. E Janaúba vai crescendo e fazendo o nome de Janaúba. O ginásio ficou lotado. Pais, parentes e amigos para assistirem os exames dos alunos. A Federação Mineira de Karatê destaca que a tradição da arte marcial ajuda a melhorar as habilidades técnicas e foca em desenvolver a mente e o corpo dos praticantes, crianças, jovens e adultos, de ambos os sexos. Meus preparativos foram bons. Treinei muito nesses últimos dias, só para poder estar nesse lugar aqui, participando desse campeonato. A sensação de felicidade, um pouco nervosismo também, que é algo muito grande estar nesses campeonatos. A primeira vez está sendo uma coisa nova e acompanhar esse garotão aqui. E tudo que eu puder eu vou acompanhar. Eu sou campeão, estou aqui para ser o campeão. Durante a premiação, a alegria foi notada no rosto de cada karateka. A emoção é muito boa que você treinou, chegou no seu destino, chegou no seu sonho, conquistou seu sonho. Treinou bastante e conseguiu. E olha aqui, cheguei em primeiro lugar, minha primeira medalha de ouro. Então eu treinei bastante e vocês também têm que treinar para conquistar os seus sonhos. E olha aqui, cheguei em primeiro lugar. Bacana demais, hein pessoal? Se vocês puderam acompanhar aí tudo o que aconteceu nessa seletiva aqui no município de Anaúba. Com a presença de várias autoridades aqui da nossa região, né? Mais uma vez, parabenizar aí o nosso amigo Reginaldo Karatê, que traz essa modalidade aqui para o nosso município. E essa seletiva é importantíssima. Cresce muito o nome de Anaúba. Essas 13 cidades que participaram aí também. E parabéns a todos os atletas que disputaram isso aí. Toda a população que participou também desse grande evento, junto com a sua família, filhos, maridos, esposas, nesse grande evento aqui no município de Anaúba. Tá ok? Pessoal, gostaríamos de agradecer a você que esteve com a gente aqui desde as 18 horas. Lembra você novamente, se perdeu alguma das nossas matérias, teremos reprise hoje no nosso jornal às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Baixe o nosso aplicativo no Play Store e continue acompanhando toda a nossa programação, onde você vai ficar agora grudadinho com o nosso jornal Cidade, com a reunião da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Por isso, peço a você que continue aí acompanhando tudo o que acontece na reunião ordinária da Câmara de Nova Porteirinha. Agradecer ao meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer àquele que nos dá muita luz e sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora, volto na próxima quinta-feira, porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara que o assunto é sério. Jornal Cidade Jornal Cidade Oferecimento Colonial Agropecuária Utilizando das principais tecnologias para a produção de carne Jornal Cidade